Em apoio a mais uma fase da Operação Vitae, a equipe de cavalaria da Polícia Militar de Nova Mutum está em Sorriso, reforçando o efetivo com policiamento ostensivo nas ruas da cidade. Na noite de ontem, as guarnições apreenderam entorpecentes que estavam sendo comercializados na região do bairro Jardim Aurora. Comando especializado através da equipe de cavalaria, realizar patrulhamento ali no Jardim Aurora, mais precisamente na rua Amazonas. No momento em que visualizamos o conduzido ali embaixo de uma árvore do local com pouca iluminação, que esse indivíduo, ao perceber a presença da nossa equipe policial, demonstrou bastante nervosismo. Diante do contexto, realizamos abordagens, já em posse dele foram localizadas duas porções de substâncias similar à maconha. Em entrevista com ele, ele acabou relatando para a equipe que estaria em posse de mais entorpecentes em sua residência. Deslocamos até na residência, onde foi feita uma busca domiciliar lá, encontrada os demais entorpecentes. Segundo o cabo Eloy da PM, o suspeito informou que teria chegado em Sorriso há pouco tempo e teria iniciado a comercialização de entorpecentes como forma de levantar dinheiro. Ele chegou recente na cidade e veio de Minas Gerais. Segundo ele, acho que veio atrás de emprego. Acabou encontrando um emprego mais fácil para ele estar realizando. O suspeito, bem como entorpecentes, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária Civil.